Olá, você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No episódio de hoje, eu continuo e finalizo a leitura de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Na leitura do último episódio, vimos um motim motivado pelas notícias da obrigatoriedade do uso de sapatos. Isaías precisou ficar três dias na redação porque as ruas estavam tomadas de violência entre o povo e a polícia. Houve vandalismo e mortes. Vimos que chegou ao rio o redator português e que Isaías continua se sentindo apartado, sozinho naquele meio, apesar de acomodado com a profissão de ajudante no jornal. Eu lembro que este romance está em domínio público e pode ser acessado no site www.dominiopublico.gov.br. Vamos à leitura dos dois últimos capítulos. Acesse o nosso site www.dominiopublico.com Capítulo 13 Abre aspas O homem que acaba de morrer não era um homem vulgar. No domínio de sua difícil arte era uma notabilidade respeitada. Para nós era muito mais. Era um amigo, um dedicado e leal amigo a quem muito devíamos e prezávamos. Todos os que morejam nesta tenda de trabalho certamente não hão de esquecê-lo e não há nenhum que não tenha recebido um favor, uma alegria, uma satisfação de suas mãos. O público que nos lê não sabe o quanto esta vida de jornalista é esgotante e ingrata. Não sabe que soma de energia ela exige e como nos tira os melhores momentos de ócio e os melhores minutos de prazer. Vivemos, por assim dizer, para os outros e quem vive para os outros é claro que muito pouco pode viver para si. Charles de Fustangel atravessava a nossa vida como um anjo protetor. Dele tirávamos alguns raros instantes de alegria no meio das agruras que nos cercam. Era de ver como eles sabiam desenvolver um menu, como imaginavam, que tute inédito, um prato saboroso, que verve especial punha nos nomes com que os batizava. E que raros gozos eles traziam aos nossos paladares fatigados por esses hotéis detestáveis que nos impingem solas duríssimas por bifes de grelha. Quantas ocasiões não fomos nós de mau humor, para a mesa de jantar, enervados, sem vontade de trabalhar, com a encomenda do artigo, da reportagem, da crônica para o dia seguinte e sem coragem para fazê-los. E nos levantávamos, graças à brandura do seu tempero e à eurritmia dos seus molhos, satisfeitos, solertes, cheios de novas energias. A sua morte é uma grande desgraça que nos acabrunha. E desde que essa folha existe, é o primeiro que a maldita parca leva. Muitos, na verdade, já se foram, mas não os levou à parca. São felizes? São infelizes? Eles lá saberão. Este ficou no seu posto até a última hora. E ainda nas vésperas de morrer, quando a arruaça fazia cessar todo o movimento, deu, num só dia, quatro mesas fartas ao pessoal deste jornal. Era um herói, um herói como o nosso tempo sabe compreender, isto é, um homem que põe tudo o que há em si de força, de coragem, de inteligência e de dedicação para um dado e único fim, útil aos seus semelhantes. Nada lhe faltava de grande. O caráter, a inteligência e o coração nele chegavam à mesma altura e agiam de conserto. Falava três línguas, português, inglês e francês. Nascido em Assis-sur-Albé, pátria de Danton, em 1864, e oriundo de uma família nobre, em breve emigrou para a Inglaterra, onde abraçou a profissão em que morreu. Daí, depois de exercê-la com paixão, veio para o Brasil esse excelente representante da grande raça de Vatel. Era de um grande orgulho e conta-se que não entrou para o célebre Savoy de Londres porque não tinham permitido que assinasse o menu. Saudades. Fecha aspas. Um pouco abaixo do retrato, seguia-se esse artigo de Losk e o jornal vinha atarjado em sinal de luto. Tratava-se do cozinheiro particular do diretor, mas a estética do necrológio pedia que se fizesse um auxiliar de jornal. A morte desse serviçal obscuro da domesticidade do diretor veio trazer-lhe os maiores testemunhos da sua vitória. Todos os jornais se referiram ao inditoso Charles de Fustangel e alguns abriram subscrições para socorrer a família do cozinheiro. Fora do convívio jornalístico, as manifestações de pesar não foram menores. O centro dos estudantes passou um telegrama de pêsames ao presidente da República Francesa e ao cortejo do enterro, concorreram mais de 50 carros, levando perto de uma centena de pessoas, entre as quais altas patentes do exército e marinha, diretores de repartições, homens à bolsa, literatos aclamados, revolucionários temidos e um capitão do Estado-Maior, representando o presidente da República. A viscondessa de Varennes não faltou. Passou por mim no carro a olhar um lado e outro com os seus grandes olhos de Juno, as olheiras violáceas, mordiscando os lábios muito pintados, abanando-se com o seu grande leque rococó e toda envolvida num pesado vestido de gorgorão. Antes de embarcar, Floch foi até o trem e ela despediu-se dele, estendendo a mão pela portinhola do Colpé, com metade do rosto a aparecer, sorrindo, muito graciosa, muito lenta, numa atitude de fidalga do século XVIII. E o negro cortejo desfilou pela rua como um triunfo sugêneres para a vitória do diretor. Na frente ia o coxe fúnebre, sarapintado de dourados, crivado de grinaldas com flores roxas e brancas, de pano, e as fitas votivas, cheias de inscrições a esvoaçar lentamente, como se fossem todos os adeuses que o morto quisesse dar naquele momento, as coisas e as pessoas. Seguiam-se-lhe as caleças, as vitórias e colpés, transportando a alta administração civil e militar, as finanças, as letras e a revolução profissional, em tocante homenagem ao grande homem que era o cozinheiro do doutor Ricardo Loberan, diretor proprietário do O Globo. O motim obrigara o presidente a demitir a maioria dos ministros, isto é, os ministros atacados pelo O Globo. O prefeito e o chefe de polícia também saíram. A lei dos sapatos foi para as coleções legislativas e o empréstimo ficou prometido ao Rodrigues. O diário de Loberan ficou sendo quase a sétima secretaria do Estado. As nomeações saíam de lá e as demissões também. Bastava um aceno seu para um chefe ser dispensado e bastava qualquer dos seus empregados abrir a boca para obter os mais rendosos lugares. Leporese foi nomeado diretor das Antiguidades Egípcias do Museu Nacional e Rolim, o Rolim dos Grandes Pés, subdiretor da Repartição Cartográfica da República. Leiva fora modesto, pediu e obtivera o lugar de quarto escriturário do Tribunal de Contas, independente de concurso. Os empregos foram assim satisfazendo a natural voracidade dos auxiliares de Loberan. Todos eles viviam agora calmos, sorridentes, satisfeitos, convencidos de que tinham moralizado a República. Tudo ia bem e a administração fazia-se com a moralidade e a limpeza de uma pequena casa burguesa. Tinham-se 50 mil réis, comprava-se. Não se tinha, diminuía-se a conta do armazém. O jornal passou do mais formal pessimismo ao otimismo mais idiota. O próprio Loberan perdera a Atrabilis, fumava com mais calma, sorria com afabilidade e dispunha de empenhos. Era um gosto vê-lo dando audiência aos necessitados de empregos. Apareciam diariamente aos 20. A uns atendia, a outros respondia com gravidade ministerial. Venha amanhã. Floch sofria alguma coisa. Havia momentos em que se sentia patente à luta íntima que se travava nele. Ficava minutos inteiros calado, imóvel, a olhar perdidamente as coisas. Nada quisera, pois estava à espera de uma reorganização na diplomacia para obter o lugar de primeiro secretário. Era o seu sonho a diplomacia, o paraíso a sua felicidade. A todo momento falava-lhe nos hábitos, nos costumes, na maneira de redigir notas. Uma vez contava ele aos colegas, na recepção do ministro da Alemanha, a filha do ministro da guerra. Isso fora um quito e enchia de espasmo ver de que maneira, nos lábios do Floch, a vida de quito era elegante e soberba. E ele rematava a narração liricamente. Oh, diplomacia! Vocês não imaginam o que é. É a mais deliciosa vida que há. Entra-se em toda a parte. Tem-se os melhores lugares. É-se cercado, animado, uma delícia. Pode-se ser burro ou inteligente, que é o mesmo. O secretário da Inglaterra, Mr. Lodge, era uma besta, mas uma besta perfeita. Alto, vermelho, que nem um tomate. Desengonçado, incapaz de dar um passo de valsa ou marcar um cotilão. Entretanto, parecia um rei nas salas. Mas era a Inglaterra, rica e opulenta, que estava atrás dele. E era também o prestígio da profissão que o aureolava. E o rolinho ouvia tudo aquilo com os lábios entreabertos, a fisionomia parada e uma grande expressão de pasmo e assombro em toda ela. Quando o floque acabava, ele indagava. E mulheres, hein? Ora, às dúzias. Uma vez, no baile do ministro dos estrangeiros, no palácio do Plaza de la Concepción, e rolinho voltava a sonhar aquele paraíso diplomático, cheio de mesuras e cumprimentos, de etiquetas complicadas, mas cheios também de uris de luxo e tratamento. Em começo, logo após a mutação do jornal, o lindo repórter pedira um lugar na diplomacia ou no corpo consular. Mas o ministro convencera o diretor que era desmarcado o pedido. Prometera-lhe o ministro um lugar de amanuense na secretaria do Estado. Depois, com o tempo, talvez fosse possível transferi-lo para o corpo consular. Rolim não quisera. Temia que a sua ignorância fosse posta, claro, na redação dos ofícios. Para ele, só serviam os lugares de chefe, de diretor, em que só se tem que ter presença e assinar papéis. Foi então que vagou o cargo de subdiretor da repartição cartográfica e ele foi nomeado para superentender os respectivos trabalhos geodésicos, que de há muito estavam em começo. Menezes, tímido sempre, não se animava a pedir coisa alguma. Continuava, obscuramente, pacientemente, a estudar, a ler e a contribuir para a glória e para a fortuna do doutor Loberan. Surdo, falando com dificuldade, muito feio, pouco conversava na redação. Mas eram constantes as perguntas de uns e de outros sobre isso e sobre aquilo. Ele respondia com a sua voz fanhosa e retomava o serviço com resignação automaticamente. E assim, enchia os dias e os anos. Ayres Dávila e Oliveira não tinham querido emprego. Ao primeiro, a não ser de presidente da república ou diretor do Banco do Brasil, não havia colocação que pudesse custear os seus gastos. O que ganhava no jornal era insuficiente para as passagens e os charutos. O resto ele arranjava. Devia a todo mundo e os credores quase formavam cauda na redação. Era uma mania. A uns dizia procure-me em casa. A outros ralhava. Aqui não lhe posso atender. Estou escrevendo. Procure-me no escritório. Ao que o cobrador retrucava. Mas a excelência já me disse que só aqui. É, respondia. Mas, bem, é melhor você vir para a semana. E continuava a fumar serenamente enquanto o cobrador descia cabisbaixo, mastigando juras. Não havia expediente de que não lançasse mão para conseguir dinheiro. Todos lhe serviam, desde os honestos até os semi-honestos. Tinha para as suas transações caixeiros e escreventes. Lajo da Silva era um deles. Na transação dos quadros que ficou célebre, outros entraram e ganharam uma boa fatia. Não sei se se lembram ainda do caso. Eu recordo. Certo dia, um jornal de Pernambuco noticiou que se havia descoberto numa cidade do interior duas grandes telas que bem podiam ser de grandes mestres holandeses ou flamengos. E lá vinha a história do domínio batavo no norte, de Maurício de Nassau, etc. Em breve, os tais quadros eram expostos no Rio de Janeiro e as competências começaram a falar, gabando a beleza extraordinária do trabalho. Não havia dia em que este ou aquele jornal, esta ou aquela revista, não se referisse com grandes econômios aos quadros. Os competentes deram-nos como Rembrandt e J. Van Eyck. Na tela que se atribuía a este, havia mesmo uma certa beleza comunicativa, independente de qualquer exame ou cultura. Representava uma grande dama adorando o menino Jesus e o fundo era uma paisagem de montanhas cobertas de neve, tratado com aquele desenho correto, firme e aquela sábia perspectiva aérea que tanto ligavam os críticos. Raul Guzmão escreveu um cintilante artigo. Vega Filho desarrumou dicionários e escreveu um folhetim maciço. Os escritos choviam, mas o que causou surpresa foi também o assunto merecer da pena política de Ayres Dávila um artigo entusiástico, confessando não entender de arte, mas louvando-se nas suas impressões e nas opiniões dos competentes. Terminava pedindo ao governo que adquirisse as telas. A sua ideia foi logo bem aceita e os tambores jornalísticos começaram a rufar. O ministro do interior consultou a escola de belas artes que achou as telas obras-primas e dignas de serem adquiridas. O congresso votou o crédito e as telas foram compradas por perto de mil contos. Não passaram, porém, três meses que um jornal de Parisas não denunciasse como falsificadas e apontasse o falsificador. Um outro jornal do Rio foi além. Denunciou o sindicato que tudo prepara e fizera a campanha para que o Estado adquirisse os quadros. O jornal, entre outras pessoas, apontou Ayres Dávila como tendo entrado no negócio e recebido 30 contos no banco inglês, com o cheque número 5.327. O esteta entusiástico deixou passar a tempestade e, serenada que ela foi, veio calmamente dizer que de fato receber o dinheiro, mas tão somente como advogado para fazer minutas de requerimentos, dar conselhos e outros pequenos serviços da profissão. Quem ganhava tanto com minutas de requerimentos não precisava sujeitar-se a um emprego. Quase todos os seus artigos eram mais ou menos pagos pelo diretor e pelos interessados. Assim também procedia Veiga Filho. A sua literatura era a duas amarras. Escreveu certa ocasião um conto de coluna e meia passado em Teresópolis e gabando com insistência as comodidades de um hotel. O hoteleiro, no fim do mês, ao receber a conta dos anúncios, correu furioso ao escritório. Mas já paguei? Como? Fez o admirado gerente. Sim, dei ao senhor Veiga Filho 200 mil reais pelo conto. Mas quem lhe falou no conto o senhor Lebrindo? Isso é lá entre os senhores e quer saber de uma coisa? Nós já o pagamos também. Ninguém se surpreendeu no jornal. Todos andavam preocupados com a obtenção de posições e mesmo que não andassem, aquilo era quase admitido. Oliveira andava indignado com os colegas pelo sófrego assalto ao lugar de que davam mostras. É isto, dizia ele. Vocês não prezam a imprensa, fazem dela achego, o gancho? Não a dignificam, não a honram. Querem empregos públicos como se um relis burocrata valesse mais do que um jornalista. Mas não é isso, objetava a leiva. É mais seguro. Qual seguro? Então, você pensa que não se é também demitido? É preciso engrossar, bajular, fazer manifestações. Eu não quero. Da imprensa para a cova e não acho a profissão mais brilhante do que a nossa. ele nunca tinha engrossado e era um grande jornalista. Losky também não quis emprego. A sua pretensão era ser deputado. Os seus títulos consistiam em ser redator anônimo de um grande jornal. Nunca se fizer anotar por coisa alguma. Não tinha a menor influência. Não se distinguia como portador de nenhuma ideia útil e fecunda. Mas queria ser deputado, indicado por um presidente de estado. Como convinha a um dos auxiliares do doutor Ricardo Loberan, o moralizador da república? No meio daquele fervilhar de ambições pequeninas, de intrigas, de hipocrisia, de ignorância e filáusia, todas as coisas majestosas, todas as grandes coisas que eu amara vinham ficando diminuídas e desmoralizadas. Além do mecanismo jornalístico, que tão de perto eu via funcionar, a política, as letras, as artes, o saber, tudo o que eu tinha suposto até aí grande e elevado, ficava apoucado e achincalhado. Via Floch fazer reputações literárias e ele mesmo uma reputação. Via Losch, de braço dado com o medíocre Ricardo Loberan, erguer a Câmara e ao Senado quem bem queria. Via Ayres d'Ávila, com os períodos de fazer sono e uma erudição de vitrine, influir nas decisões do parlamento. E também via Dona Inês, a esposa do diretor, uma respeitável senhora, certamente, fazer-se juiz dos contos e das poesias dos concursos, com a sua rara competência de aluna laureada das Irmãs de Caridade. À vista disso, à vista dessa incompetência geral para julgar, da ligeireza e dos extraordinários resultados que obtinham com tão fracos meios, impondo seus protegidos, os seus favoritos, fiquei tendo um imenso desprezo, um grande nojo por tudo quanto tocava as letras, a política e a ciência, acreditando que todas as nossas admirações e respeitos não são mais que sugestões, embustes e ilusões. Demei a dúzia de incompetentes que se apoiam e se impuseram à credulidade pública e à insondável burrice da natureza humana. Mas se o meu desprezo e o meu aborrecimento por tudo isso se não fez total, foi porque por vezes senti neles, naqueles redatores e repórteres que tinham o cofre das graças, grandes dúvidas, grandes desesperos, grandes desesperos e fortes vacilações de consciência sobre o seu próprio valor. Houve um caso que por trágico me ficou eternamente gravado e foi como a demonstração de que ainda havia no fundo de alguns deles uma crença no sério, no verdadeiro, na perfeição. Voltava eu nessa tarde da casa de Veiga Filho, onde tinha ido levar umas provas. Voltava, admirado de que os seus amigos, toda vez a que a ele se referiam, lembrassem a grande miséria em que vivia. Não o tinha visto assim. Morava numa casa apalaçada, numa rua do bairro das Laranjeiras, com altos e baixos, dois andares. Esperei as provas na sala de visitas, transformada em gabinete de trabalho, mobiliada com relativa opulência. Havia bronzes, divãs, mesas de laca e charão, vasos de porcelana, estantes com guarnições de bronze. Onde estava a miséria? O Arthur sempre se referia a ele e o Bilac no seu registro, lastimava como indicando o atraso da nossa civilização. Cheguei às oito horas à redação. Floque de Casaca dava o último retoque na tradução do folhetim. Ia ao lírico, estava cercado de dicionários e exalava perfumes. Em breve saiu e a redação a pouco e pouco se esvaziou. Pela meia-noite estava só o redator de plantão. O repórter de serviço tinha adoecido e os outros, a míngua de novidades, tinham desaparecido pelos cafés e cervejarias. Pouco depois da meia-noite, Floque voltou. Vinha alegre. A sua fisionomia irradiava satisfação e, no seu olhar, bailavam coisas fugidias e doces. Adelermo, que fazia o plantão, perguntou-lhe pelo desempenho. Maravilhoso! Nunca vi um conjunto tão harmonioso. Que vozes! O quarteto foi excelente. Não há uma cantora de destaque, na verdade, mas todas afinam bem e o conjunto é extraordinário. E a valsa? Oh, magnífica! Que orquestra! Que museta! Imagina que foi bisada quatro vezes. Então foi um delírio? Um delírio! Nunca vi tanto entusiasmo. A sala toda vibrava. E as galerias? Vai-as, hein? Não, portaram-se bem. Felizmente, estamos deixando esse hábito botocudo. Muita gente? A cunha! Que mulheres, Adelermo! Que mulheres! A lobo tinha um decote maravilhoso. Todo o colo, muito alvo, alvo de jaspe, ficava fora e o pescoço nascia do busto, muito longo e muito branco. A Santos Carvalho lá estava também, com aqueles olhos de fome, olhos de insatisfação, de curiosidade, de vontade de provar todos os frutos do jardim do mundo. A carneiro de Souza? Eu não sei bem. Eu não sei que mal me faz essa mulher com o seu desenho de rosto a Botticelli. Tem não sei que mistura de candura e perversidade que me dá gana de gritar-lhe Fala, demônio! O que é? Santa ou serpente? Pela sala pairavam não sei quantas essências caras, não sei quantos perfumes de flores de quantos climas. Chegava-se a esquecer diante daquelas mulheres, daquelas luzes, daquela música, daquela olência que se estava dentro de um barracão infamíssimo. Flock falou com calor, gesticulando, procurando completar a frase com um gesto e um olhar. Sentia-se bem que aquelas coisas deliciosas se tinham impregnado nos seus sentidos e o envolviam todo. Os seus olhos, ao falar nas mulheres, tinham reflexos de ouro e fumava nervosamente durante a conversa. Adelermo mantivera-se calmo, sorrindo de quando em quando, às vezes ouvindo uma frase ou outra. parecia perder-se no seu próprio pensamento. Destacar-se de si e ir longe, longe. Dás a crônica hoje? Perguntou Caxias. Naturalmente. O Raul dá também para o diário? Eu não queria, pretendia fazer uma coisa mais cuidada, mas noblesse oblique, não achas? Então, enquanto escreves, eu vou sair, como alguma coisa e volto já. Não há dúvida, disse Flock, tirando a casaca. Vai que eu espero. Adelermo Caxias colocou o colarinho, deu o nó na gravata, vestiu o paletó e saiu apressado pelo corredor afora. Ficamos na redação, eu e Flock. Na rua, havia o mais perfeito silêncio. De onde em onde, os passos de um retardatário vinham quebrá-lo com desusado vigor. Flock pusera-se à mesa em atitude de escrever. Levei-lhe papel e tinta, e o crítico, preparada vagarosamente à caneta, tinha visto tanta coisa bela, tanta carne moça e boa, que ele queria lançar o artigo com um remígio para o alto, para as distantes regiões da arte e da beleza, não perdendo uma só ideia fugidia, transmitindo as emoções sentidas naquelas deliciosas horas em que contemplou as mais belas e caras mulheres da cidade, ouvindo aquela música lânguida de Itália, cheia de sol, de histeria e de amor. Como que senti que ele tentava pôr na sua crônica um pouco dos sonhos sonhados à vista daqueles colos nus e tratados, daqueles olhares faiscantes e também a sensação quase irregistrável da música, o roçagar das sedas, a olência dos perfumes a pairar naquele ambiente fechado, uma vida a tocar outra, bailando sem serem vistas nos ares polvilhados de luz, da luz azul da eletricidade. Eram todos os sentidos que tinham vivido. A sensação particular deu um provocando sensações aos outros e todas elas sacolejando a sua personalidade com aquele hercúleo esforço para acolhê-las todas. Pensava. Quedou-se assim alguns minutos, três a cinco, e logo se pôs ao trabalho. As duas primeiras tiras foram rapidamente escritas. No começo da terceira, parou, escreveu, emendou, tornou a escrever, emendou, parou, suspendeu a pena e ficou olhando perdido a parede de fronte. Voltou a ler o que tinha escrito. Leu duas vezes. Não gostou, rasgou, recomeçou. A sua fisionomia estava transtornada. Não tinha mais a impressão de satisfação, de deslumbramento interior. A testa contraíra-se, enrugando-se. Os olhos estavam fixos e a boca cerrada nervosamente. Custava abrir-se para aspirar rapidamente o cigarro. Toda a sua fisionomia revelava uma contenção extraordinária, fora mesmo do poder habitual da sua vontade. Escreveu de novo e gritou, Quando voltei, ele discutia com o paginador. O operário vinha apressá-lo. Esperavam o seu artigo. Floch, aparentando calma, prometeu que o daria dentro de meia hora. Saído o paginador, tomou a garrafa e pelo gargalo sorveu um longo gole. Aproximou a pena do papel e escreveu algumas palavras que riscou imediatamente. Suspendeu o trabalho, tomou outro gole e a sua fisionomia começou a adquirir uma expressão de desespero indescritível. Eu estava inquieto, sentindo vagamente um drama. Fumava um cigarro sobre outro. Não ia até o fim, atirava-o em meio ao chão, acendia um outro. Bebeu, foi à janela, debruçou-se e o paginador voltou. Seu cunha! Homem, já vai! Você pensa que isso é máquina? Voltou a escrever. A pena estava emperrada. não deslizava no papel. Flock fumava, mordia o bigode e a pena continuava a resistir. Depois de 20 minutos, o paginador voltou. Espere um pouco, disse o crítico. O operário saiu. Flock esteve um instante com a cabeça entre as mãos, parado, tragicamente silencioso. Depois, levantou-se firmemente, dirigiu-se muito hirto e muito duro para um compartimento próximo. houve um estampido e o ruído de um corpo que cai. Quando penetramos no quarto, eu, o paginador e dois operários, ele ainda arquejava. Em breve, morreu. Havia um filete de sangue no ouvido e os olhos semi-cerrados tinham uma longa e doce expressão de sofrimento e perdão. Caído para o lado, estava o revólver, muito claro e brilhante na sua niquelagem, estupidamente indiferente aos destinos e às ambições. Adelermo, antes que tomássemos qualquer providência, entrou. Correu o telefone para avisar o diretor. O doutor Loberon não estava, tinha saído às dez horas para o jornal. A polícia foi avisada e era preciso que ele fosse também. Onde estaria? Veio o rolinho. Adelermo e ele cochicharam. O redator de plantão chamou-me. Caminha, tu vais aí a um lugar e do que vires não dirás nunca nada a ninguém. Juras? Juro? Vais à casa da Valentina procurar o doutor Loberon. É preciso de inscrição, hein? O rolinho não pode ir, tem que ficar aqui para o que der e vier. Vai, mas não fales nada, nunca. Entra, custe o que custar, recomendou-me Adelermo ao sair e deu-me dinheiro. Em breve, estava diante daquele grande imóvel com os largos portais de granitos, ladeado de cariátides, parecendo em tudo uma casa burguesa. Bati, veio o porteiro, disse-lhe a que vinha, dei-lhe dinheiro e entrei, subi acompanhado por ele. Penetrei com tristeza naquela casa famosa entre os rapazes da cidade, pelas suas orgias e pelas mulheres que a habitavam. Ali moravam as cantoras de cafés-concertos, húngaras, espanholas, francesas, inglesas, turcas, cubanas. Ali moravam também as laís da cidade, as devoradoras de patrimônios e acarinhados sonhos. Subi a grande escada do palácio e tomei por um corredor. Dos quartos vinha um ruído abafado do ranger de camas, um cicio de beijos, mas o pecado pairava nela com o seu silêncio constrangido no recato que simulava ter. Ao fundo do corredor, quase ao tomar uma pequena escada para o segundo andar, dei com uma velha prostituta em camisa, polaca pelo sotaque, descei os moles e quase sem pintura. Aquela hora, a sua velhice surgia hedionda e escaveirada, com um hálito de túmulo. Assustou-se. O porteiro sossegou-a. Subimos eu e ela. Quando nos sentiu só, ela lixou-me com a sua pele, encostando-se muito a mim, passando o seu braço sobre os meus ombros. Já no corredor, sob a luz de um bico de gás meio aberto, considerou bem a minha fisionomia, a minha mocidade, a falta de mulher que ela farejou logo. Pegou-me carinhosamente o rosto com as duas mãos e quis beijar-me. Larguei-a com medo da sua velhice e corri à sala onde estava o doutor Loberan. Estava semiaberta. Aproximei-me da porta. A um canto, havia um piano. Ao centro, uma mesa cheia de garrafas e copos. Pelos divãs fumando, três pares. As mulheres em camisa e os homens também, mas mais descompostos. Em torno da mesa, uma mulher cavalgava uma espécie de tapir ou de anta. Era a Iris d'Ávila, cujas peles do vasso-ventre caíam como úbere de vaca. A mulher montava-o com o garbo de uma equer, e ele rodava em torno da mesa como se fosse um animal de circo. Os ditos choviam, mas não os pude ouvir. Uma das mulheres deu comigo e perguntou sem espanto com sotaque estrangeiro. O que é que você quer? Loberan voltou-se e conheceu-me logo. Que há, Isaías? Seu floque matou-se na redação. A Iris d'Ávila voltou à humanidade e, em plena orgia, por entre aqueles homens e aquelas mulheres despreocupadas, passou a augusta sombra da morte, misteriosa e severa. Capítulo 14 No gabinete do ministro estavam poucas pessoas. Em frente, em uma mesa nova, o secretário, um capitão de fragata, pálido e alto, com um lindo cavanhaque, Napoleão III, que lhe dava um ar de veterano de 70, apesar dos seus 50 anos. Pela janela, descortinava-se uma nesga da baía e da cidade. Era a ilha fiscal com o seu edifício alicerçado nas ondas. A boa viagem, sismática, e lá, num fundo do infinito, do ilimitado, as muralhas altas de Santa Cruz. Um grande navio entrava lentamente. Embaixo, havia o brouhaha das carroças, juras e carroceiros, estalidos e chicote e o rolar pesado dos caminhões. A alfândega ficava perto. Além do secretário, no gabinete, sentado ao lado direito do ministro, estava também o vice-almirante e inspetor das construções navais. Do lado esquerdo, eu. O ministro vestia dolma branco e a sua grande cabeça autoritária e cheia de uns belos cabelos brancos ia de mim para o inspetor, falando sempre e explicando a questão dos consertos. Com estas providências, o governo fez uma economia de perto de 600 contos. Você sabe, a indústria oficial é muito cara. O República está aqui o orçamento. Tinha os consertos avaliados em 480 contos. Não era o mirante? 487, respondeu o inspetor. 487 contos, repetiu o ministro. Sabe você por quanto ficou nas oficinas das forjas? 397. Só aí houve uma economia de 900 contos. Agora imagine com o 7 de setembro, a Parnaíba, três sorpedeiros, rebocadores, enfim, 600 contos da economia. Mas vossa excelência acha desnecessário o arsenal da marinha? Não, absolutamente não. Primeiro, porque é preciso que haja um campo prático à mão do Estado para os nossos engenheiros navais e segundo, que ele pode prestar serviços desde que tenha a emulação do trabalho particular. se vossa excelência disse eu indo ao encontro dos seus desejos, se vossa excelência me quisesse fornecer algumas notas, eu poderia dar uma notícia bem interessante. E sua excelência, com sua voz quase providencial, auxiliado pela memória do vice-almirante inspetor, começou a ditar-me para que todo o Brasil tivesse notícia da sua capacidade de administrador, um dos resultados mais fecundos da sua fecunda administração. ofereceu-me um havano e logo que o inspetor saiu, começamos a conversar sobre os encantos da nova Chantelze que se estreara no Moulin Rouge. Assim fazia a minha reportagem no Ministério da Marinha. Desde os ministros até os contínuos, todos me enchiam de mimos e de festas. Era raro o oficial que não me pedia uma notícia, um elogio, um gabo ao relatório da sua última comissão. Os chefes viviam abraçados comigo e forneciam-me notas para o meu noticiário. Eu assombrava-me que a morgue militar de toda aquela gente fosse desfeita assim naturalmente em presença de um repórter. É verdade que já vira muitos de mar e terra subirem à redação e insinuarem alusões elogiosas, mas supunha exceções e agora verificava ser geral inclinação. Quando se apresentavam, reclamavam a omissão da notícia. Nos meus primeiros meses de reportagem, foi quando amei mais ativamente a vida. Não porque me visse adulado pelos almirantes e capitães de mar e guerra, mas porque senti bem a variedade onímoda da existência, a fraqueza dos grandes, a estabilidade das coisas e o seu fácil deslizar para os extremos mais opostos. Dois meses antes era simples contínuo, limpava mesas e arrecados de todos. Agora, poderosas autoridades queriam as minhas relações e a minha boa vontade. E toda essa modificação tão imprevista no meu viver viera-me do suicídio do Flock. Tendo surpreendido na casa de Valentina em plena orgia o terrível diretor, vecheio. Nos primeiros dias ele nada me falou, mas já me olhava a mais, considerava-me, preocupava-o no seu pensamento. Breve, me fez perguntas de boa amizade, donde era eu, que idade tinha, se era casado, etc. As respostas eram dadas conforme as perguntas. Bem cedo, porém, graças à bondade com que me tratava, as ampliei até a confidência. Percebi que o espantava muito o dizer-lhe que tivera mãe que nascera num ambiente familiar e que me educara. Isso, para ele, era extraordinário. O que me parecia extraordinário nas minhas aventuras, ele achava natural. Mas ter eu, mãe, que me ensinasse a comer com o garfo, isso era excepcional. só atinei com esse íntimo pensamento mais tarde. Para ele, como para toda a gente mais ou menos letrada do Brasil, os homens e as mulheres do meu nascimento são todos iguais, mais iguais ainda que os cães de suas chácaras. Os homens são os malandros, planistas, parlapatões quando aprendeu alguma coisa, fósforo dos politicões. As mulheres, a noção aí é mais simples, são naturalmente fêmeas. A indolência mental leva-os a isso e assim também pensava o doutor Loberan. Não tive grande trabalho em o fazer modificar o juízo na parte que me tocava. Certo dia, o gerente, espantado e cobiçoso, notificou-me que eu ia servir na expedição e o meu ordenado estava aumentado de 50 mil réis. Duas semanas depois, ao encontrar-me na escada, Loberan disse-me Caminha, você é capaz de tomar notas numa repartição e redigi-las? Não esperava essa proposta, fiquei deslumbrado. Ser repórter como Oliveira, oh, era assombroso. Respondi, porém, modestamente, pode ser, doutor, experimente, se for bem, o senhor me dirá. Pois então vais fazer marinha e alfândega. Nos primeiros dias, lutei com alguma dificuldade. Os colegas receberam-me mal, sonegavam-me as notas, procuravam desmoralizar-me, ridicularizar-me diante dos empregados. Há neles, em geral, essa hostilidade pelos novos. Sentem que o ofício é fácil e se eles ainda por cima o facilitarem, perderão em breve o prestígio. Levei alguns furos, mas dei outros, graças às relações que travei com o sargento protocolista do Estado-Maior. Leporei-se quis destruir, mas Loberan não o permitiu. No quinto dia em que eu fazia a reportagem, um outro repórter arrebatou-me das mãos umas notas que eu copiava. Incontinente, fui ao diretor e o velho funcionário obrigou-o a restituir-mas. Quando o fez, gritou na portaria, tome, seu moleque. Você saiu da cozinha do Loberan para fazer reportagem. Contive-me com o espanto dos circunstantes, mas nunca imaginei que um insulto pudesse ir tão longe na nossa natureza. Senti-me outro, muito mais forte, transtornado e desejoso de matar. Contive-me, porém, e nada disse ao colega que, se não saíra de uma cozinha, era quase analfabeto e, mediante uma propina para protegê-lo contra a ação legal, figurava como sendo presidente de um clube de batota. Tirei as minhas notas, deixei-as no jornal e voltei. Encontrei o tal repórter na rua 1º de março e, antes que ele fizesse o menor movimento, atirei-me sobre o seu corpanzil, deitei-o por terra e dei-lhe com quanta força tinha. Na delegacia, a minha vontade era rir-me de satisfação, de orgulho, de ter sentido por fim que no mundo é um final de peça e que só nos valemos como uma delas. Loberan veio a saber e gostou. Até ali, tinha eu sido a doçura em pessoa, a bondade, a timidez e vi bem que não podia, não devia e não queria ser mais assim pelo resto dos meus dias afora. Ria-me, pois tive vontade de rir-me, por ter descoberto uma coisa que ninguém ignora. felizmente não foi tarde. A sua natureza desgostosa e defeituosa simpatizara com a minha fraqueza e a humildade dos meus começos. A força de falar em injustiça por especulação jornalística adquirira um pouco do sentimento de reparação que extremava em altos brados. Tendo em mim uma, não quis que ela continuasse a verificar-se. Protegeu-me, estimou-me e fez-me seu valido. Se não fosse ele, logo no primeiro dia de reportagem eu teria sido destituído. Na própria redação, quase todos me eram hostis. Oliveira e Menezes, que só saía do seu mutismo para dizer um sarcasmo, fizeram exceção e apoiaram-me. Contei ao Loberan a briga. Contei-a emocionado e apaixonado. Ouviu calado e perguntou-me no fim — Mas deste-lhe mesmo? Dei-lhe quanto pude. — Bem, fez ele depois de uma pausa. Vai fazer a tua sessão e quando a acabares vem falar comigo. Não me demorei muito. Passavam alguns minutos das sete quando a entreguei a Lopereis e fui ter com o Loberan. Acabaste? Vamos jantar, disse ele. Desse dia em diante, as dificuldades desapareceram. A redação toda me encheu de consideração e a minha intimidade com o doutor Loberan aumentou. Eu mesmo, até então reservado e tímido, comecei a animar-me, a ensaiar um dito, a externar uma opinião. Um belo dia, ousei até escrever. Fiz um artigo. Comecei a ter inimigos. Leporeis, em quem sempre encontrei a mais completa má vontade, redobrou. Caxias criticou-me o andar e meteu-me nas intrigas da redação. O artigo, porém, saiu com as emendas de Lopereis e as escoras gramaticais do Lobo. Não havia nele nenhum defeito de monta, mas a autoridade de Leporeis ficaria abalada se não tivesse que emendar um artigo de novato. Com o andar dos tempos, aprendi os processos, fiz-me exímio e quase tão fecundo como Deodoro Ramalho. Aprendi com o LOSC a servir-me dos outros jornais, a receber inspirações deles, a calcar os meus artigos nos seus. Como LOSC, noiteei-me para as revistas obscuras, dessas que ninguém lê nem os jornais dão notícia. Havia nelas uma pequena ideia. Eu desenvolvia, enxertava umas considerações quaisquer. Não foi LOSC quem me ensinou, foi a minha sagacidade que descobriu e tirou dela os ensinamentos. Quando deixava na mesa sua biblioteca ambulante, eu corria um e outro jornal e cotejava os seus artigos, as suas pilhérias com o que escrevia no jornal. Ele não lia, senão jornais. Aprendia finanças, economia política, estatística nos periódicos de França, de Portugal e da Argentina. Nele, escolhia citações de autores célebres, poetas, filósofos e sociólogos. Leporese ainda lia alguma coisa e lembrava-se de alguns livros que lerem estudante. Tendo morrido um rei qualquer, escreveu um artigo, Dor da Rainha Viúva, em que demarcava uma passagem de Dodê. Os senhores lembram-se daquela passagem dos reis no exílio, em que Colette e Rosem, cavalgando ao lado da Rainha Frederica, atira-lhe indiretas referentes ao seu silêncio em face das infidelidades do marido? Lembram-se que a rainha, sentindo o golpe, responde à Dama de Honor que as rainhas não podem ser desgraçadas ou felizes ou felizes como qualquer outra mulher. Precisam ocultar todas as suas dores e alegrias em virtude da majestade de sua grandeza. Pois bem, Leporese não teve dúvidas, agarrou a frase do diálogo e desenvolveu-a no seu estilo barroco, por quase uma coluna, do seguinte modo. Abre aspas, Ela, a rainha, é bem a representação viva da mágoa, não a mágoa que nós outros sentimos, mas a mágoa injusta, a mágoa única, como que preparada pela adversidade, também injusta e cega para determinadas almas que as circunstâncias do nascimento e somente elas fazem distintas das outras almas para não terem o direito de chorar. Fecha aspas. Abre aspas, As lágrimas da realeza são, assim, mais dolorosas e mais acabrunhadoras, porque os olhos reais as devem ocultar à luz em que todas as mágoas resplandecem com a grandeza do sofrimento, em virtude de sua própria majestade real. Fecha aspas. E por aí foi disfarçando a frase breve e rápida do romancista francês. No jornal, compreende-se o escrever de modo diverso do que se entende literariamente, não é um pensamento, uma emoção, um sentimento que se comunica como escritor. E não é o pensamento, a emoção e o sentimento que ditam a extensão do que se escreve e avalia-se a importância do escrito pelo tamanho. A questão não é comunicar pensamentos, é convencer o público com repetições inúteis e impressioná-lo com o desenvolvimento do artigo. Para se dar extensão aos artigos, lança-se mão de todos os recursos. acumulam-se incidentes e aprestos, organizam-se considerações, empregam-se velhas pilhérias. Brouillard não teria talento se fosse redator de um jornal e no Globo seria menos considerado que o Lemos, cuja consideração aumentou com o famoso crime de Santa Cruz. Agora, escrevia com independência e autonomia as suas notícias. Punha nelas toda a sua ignorância com muita liberdade, fazendo até alusões históricas. Nos arredores da cidade, certa ocasião, o marido ocioso, tendo encontrado a mulher em flagrante adultério, amarrou o seu cúmplice à cauda de um cavalo que o arrastou pela estrada. Lemos que certamente não leram o Tácito nem o Berkó interpretou tal coisa como sendo suplício semelhante ao imposto à sua mãe por Nero e escreveu aludindo ao castigo. Bem, agora eu sou o Nero. Tu não és minha mãe, mas vais para a cauda do cavalo. Lemos era das pessoas que tinham ficado no jornal. O tempo tinha trazido à redação inevitáveis modificações. Lobo enlouquecera e estava recolhido ao hospício. A sua mania era não falar nem ouvir. Tapava os ouvidos e mantinha-se calado semana inteira, pedindo tudo por acenos. Alguém que lhe perguntou por que assim procedia, explicou isso não é língua, não a posso ouvir, tudo errado, que vai ser disto. E por que não fala? Os erros são tantos e estão em tantas bocas que temo que eles me tenham invadido e que eu fale esse calão indecente. E vivia calado pelos corredores, lendo a ensinança de bem cavalgada e o rei Dom Duarte. Michel Ovis que desgostoso com a cor governista do jornal não mais soube escrever. Um dia mandaram-lhe fazer um elogio a um ato ministerial e quase lhe saiu uma descompostura. Não sabendo elogiar, procurou a quem atacar sem comprometer o jornal. Descobriu a República Argentina, mas em breve o assunto se esgotou e ele ficou sem inimigos. Arranjou alguns contos com o ministro e partiu para Caracas em busca de novas aventuras e oposições. O jovem Deodoro Ramalho formara-se e deixou a literatura sem pesar, sem saudade, assim como o coxo que abandona uma muleta velha. Fizera a literatura como anúncio para a clínica futura e abandonara quando viu que ela viria comprometer a gravidade do mister e a respeitabilidade dos lugares. Leporei-se e abraçara com ardor o lugar das antiguidades egípcias. Lia agora era o Maspero. Deixou o jornal e Loschi tomou-lhe o lugar. Vieram outros, mas esses conheci mal. Imutáveis eram Oliveira e o Menezes, sempre tímidos, escrevendo os artigos difíceis, mas sem melhoras de ordenado. Entretanto, Ayres Dávila ganhava dois contos para escrever algumas banalidades fatigantes. Sempre que via o resignado Oliveira muito frio, murcho, a escrever as melhores coisas do jornal, punha-me a pensar, porque o equilíbrio do jornal pedia que aquele rapaz ficasse embaixo e no alto pairassem Loberan, Leporei-se e Ayres Dávila. A sua timidez e a sua modéstia não lhe davam o charlatanismo indispensável para levá-lo para adiante. Ele sabia o que ignorava e não se atrevia a julgar tudo. Michel Oves que não se cansava de lhe dizer és uma besta, então te sujeitas a ser burro de carga? Dessa maneira não te impões. E ele, depois de ouvi-lo com a sua atenção de surdo, ficava a olhar o russo, a rolar os olhos nas órbitas como que a perguntar quais eram as maneiras de nos impormos. Vira sem inveja nem assombro a minha brusca ascensão e o crescimento acelerado da minha amizade com o diretor. Eu e ele éramos agora dois amigos íntimos, companheiros de pândegas e noitadas. Sentindo-me realmente educado e sofrivelmente instruído, o doutor Loberan como que sentia remorsos de não ter adivinhado isso e permitido que eu ficasse um ano e tanto como contínuo de sua redação. Enchia-me de atenções e dinheiro, levava-me a toda a parte, gabando-me o talento e o caráter. Quando lhe falei em abandonar o rio e lhe pedi que se interessasse para obter o lugar que ocupo, ficou assombrado. Mas por que, Isaías? Quais são teus desgostos? O que te falta? Eu nada quis dizer. Percebia porque ele não compreendia as ânsias do meu temperamento nem as angústias da minha inteligência. Quero casar-me, ter sossego para criar e educar os filhos. Mas não precisas para isso sair do rio. Com esta idade, íris para o mato é tolice e tive muito que insistir para resolvê-lo a intervir junto ao ministro. E, no dia da partida, depois de ter ele próprio prestado a fiança necessária, senti que ficava com saudades minhas. Vivemos dois ou três anos juntos, bebendo e pandegando. Ele apanhava minhas considerações e repetia-as por sua conta. Eu dava expansão ao meu bom humor sombrio, à minha tristeza interna, aos meus desejos vagos que não tomavam vulto. Eu queria-me um homem do mundo, sabendo jogar, vestir-se, beber, falar às mulheres. Mas as sombras e as nuvens começavam a invadir minha alma, apesar daquela vida brilhante. Eu sentia bem o falso da minha posição, a minha exceção naquele mundo. Sentia também que não me parecia com nenhum outro, que não era capaz de me soldar a nenhum e que, desajeitado para me adaptar, era incapaz de tomar posição, importância e nome. Continuava, porém, a ir com ele aos teatros, às pandegas. Saímos com raparigas, jantávamos nos arrebaldes pitorescos. Eu ia contente, mas o meu contentamento durava pouco. Não sei o que sentia de ignóbio em mim mesmo e naquilo tudo, que no fim estava sombrio, calado e cheio de remorsos. despertava-me o mau emprego dos meus dias, a minha passividade, o abandonava das grandes ideias que alimentara. Não, eu não tinha sabido arrancar da minha natureza o grande homem que desejara ser, abater-a-me diante da sociedade, não soubera revelar-me com força, com vontade e grandeza. Sentia bem a desproporção entre o meu destino e os meus primeiros desejos, mas ia. Nos dias em que pretencionava levar-me a passeio, perguntava-me Loberan, Isaías, estás com dinheiro? Algum. E sem que ninguém visse, passava-me uma nota de 50 ou 100 mil réis. Nunca vi dar dinheiro como aquele homem. Era a mim e a muitos. É verdade que o jornal dava mais de 100 contos líquidos por ano e era só dele. Neste dia, como de hábito, perguntou-me se tinha dinheiro e deu-me depois 200 mil réis. Nós vamos a Tijuca, disse ele. Jantaremos lá com a Esperança. Conheces? Não. Está há pouco tempo aqui. É um pancadão. Fomos buscá-la à casa. Morava numa rua transversal do Catete e chegamos lá um pouco depois às três horas, quando a italiana ainda se vestia. Eu ainda pude ver bem as suas largas espáduas de estátua, muito alvas e rosadas, e o belo pescoço, torneado, modelado, encaixando no corpo em curva suave e vaporosa, que vinha morrer nos ombros sem transição alguma. A italiana tinha uma forte marca de antigo, já no rigor da fisionomia, já no matiz da pele. E se não tinha também a vulgaridade exaustiva das estátuas clássicas, devia-o aos seus olhos negros, onde havia muito da nossa inquietude moderna, um grande lângu e do profissional. Loberan disse-lhe a nossa intenção de ir a Tijuca. Oh, não, fez a mulher. Já fui, não gosto. Outro lugar, não achas? Então, onde queres ir? Ao Leme? Ao Silvestre? Perguntou Loberan. Pelo mar, no fundo. Lá onde estão aquelas montanhas, aquelas ilhas? Quando cheguei, tive vontade de ir logo, logo lá. Gostei do capricho da mulher, mas não me animara a prová-lo. Loberan pareceu gostar também e perguntou. Onde há de ser a Paquetá? Pode ser, fiz eu. Não, não é bom. Há muita gente conhecida. Vamos à Ilha do Governador. Espranza estava já completamente vestida e não esqueceu os paneloques que chocalhavam na cintura. A barca viajava semivazia e os viajantes habituais viram com espanto a nossa entrada. A elegância extra-rural de Espranza fez escândalo. Ela parecia não notar, mexia-se por toda a barca naturalmente, dando pequenos gritos de admiração à paisagem que se desenrolava. Não cessava de olhar, de aspirar com força toda a exalação de poesia e de grandeza que a Bahia dá. O sol para o poente ainda domava tudo e as águas estavam azuis. Um passageiro informou-nos da demora da barca nos pontos. Iria primeiro ao Zumbi, depois a outras localidades da ilha e voltaria ao primeiro ponto no espaço de uma hora. Saltamos. O arraial tinha um ar risonho e estendia-se pela praia Alva, cuja curva marcava obedientemente. As canoas dormiam nas praias e as redes secavam ao sol, estendidas sobre varas. A italiana propôs um passeio. Havia tempo, podíamos fazê-lo. Começamos a andar. Das casas espiavam-nos. Já ficavam para trás, tomamos um atalho, depois um outro e, quando voltamos ao caminho largo, tínhamos somado outro. Não percebemos logo, só viemos a dar com o rumo depois de ter andado um quarto de hora sem encontrar a praia. Espranza percebeu particularmente a situação. Quando teve notícia, soltou uma gargalhada. Que belo! Andávamos por um caminho deserto no momento, mas que parecia trilhado. Dois regos paralelos de carros marcavam seus limites com a floresta. Há uma hora do Rio de Janeiro estávamos no deserto. Andamos e quase não falávamos. A italiana era a única que parecia contente. Às vezes era um areal, outras era um capoeirão quase floresta. E tudo triste, desolado e abatido. Espranza observou. Quando não há muita árvore e muita água, a terra de vocês é feia. é preciso que haja muita, muita para que ela seja bonita. Houve um momento que nos supusemos sem saída. As árvores cruzavam-se sobre a estrada. Os cipós atravessavam de um lado e de outro. Os arranha-gatos perseguiam as nossas vestes. Agarravam-se a elas tenazmente como se nos quisessem despir. Um sabiá pôs-se a cantar e toda a dor daquela terra calcinada, exausta e pobre, vibrou nos ares. Chegamos a uma campina. Havia bandos de colim estrinando nas espigas de capim e os anus enodavam os leques das ubás. Depois da primeira marcha, pusemos-nos a conversar. O doutor estava apreensivo, eu resignado e espranza contente, recordando talvez a sua infância de campônia. Onde iremos dar? Indagava o diretor. Ao mar, naturalmente. Isso não é uma ilha? É, portanto, não há meio de se irter a São Paulo. Sentamo-nos cansados. A débil organização de Loberan resistia fracamente à fadiga. A italiana perguntava-me o nome das plantas. Era o num polo cheio de apófises escamosas. Era a imbaúba como um adorno egípcio. A tingua ciba, a pindaíba, as taquaras, os cipós. Depois, interessou-se pelas pequenas plantas, pelo gravatar, pelo melão de São Caetano, pelo carrapicho e guaxima. Era eu quem informava. O diretor, no meio daquelas vidas todas, não lhe sabia o nome, nem serventia, nem a importância. Um bando de tieses voaçou por nós e a italiana perguntou, mas usar mesmo assim? E ficou um instante surpreendida que houvesse ainda daqueles pássaros nas proximidades de tantas modistas. À noite, chegaram-nos cheias de opressões e desejos. O doutor marchara na frente, calado, preocupado, e eu, ao lado da italiana, escolhia-lhe o melhor caminho e aspirava-lhe o perfume. Chegamos, afinal, a uma casa. Lembrei-me da minha casa materna. Era o mesmo aspecto, baixa, caiada, uma parte de tijolos, outra de pau-a-pique, em redor, uma plantação de aipins e batata doce. Deram-nos água, ofereceram-nos café e continuamos para o galeão que estava próximo. Quando chegamos à praia, o dia tinha agonizado de todo. Fomos a uma venda, pedimos algumas latas de sardinha, pão e vinho. Fomos servidos em velhos pratos azuis, de uns desenhos chineses e as facas tinham ainda aquele cabo de chifre de outros tempos. À vista deles, dos pratos velhos e daquelas vacas, lembrei-me muito da minha casa e da minha infância. O que tinha eu feito? Que emprego dera a minha inteligência e a minha atividade? Essas perguntas angustiavam-me. Voltamos de bote para a ponta do caju. Durante a viagem, a angústia avolumou-se-me. As pás dos remos caindo nas águas escuras abriam largos sulcos luminosos de minúsculas estrelas agrupadas e todo o barco vogava envolvido naquele estrelejamento, deixando uma larga esteira fosforescente. Lembrava-me da vida de minha mãe, da sua miséria, da sua pobreza, naquela casa tosca e parecia-me também condenado a acabar assim e todos nós condenados a nunca ultrapassar. A italiana conversava com o remeiro sobre a pesca. Ela conhecia a vida e fazia perguntas nítidas. Saltamos do bonde no campo de Santana. Eu e Esprança tomamos um carro. O diretor continuou para o jornal. Em vão, ela me fazia falar. Eu respondia-lhe por comprazer. Lembrava-me de que deixara toda a minha vida ao acaso e que a não pusera ao estudo e ao trabalho de que era capaz. Sentia-me repelente, repelente de fraqueza, de falta de decisão e mais amolecido agora com o álcool e com os prazeres. sentia-me parasita adulando o diretor para obter dinheiro. As minhas aspirações, aquele forte sonhar da minha mocidade e eu não tinha dado as satisfações devidas. A má vontade geral, a separação dos outros, tinham-me amedrontado, atemorizado, feito adormecer a zélia com seu cortejo de grandeza e de força. Rebaixara-me tendo medo de fantasmas e não obedecer ao seu império. O carro atravessara o largo da Lapa e o seu caminho foi interrompido por uma aglomeração de populares. Da caleça, pude ver o que havia. Era uma mulher das muitas que povoam largo e proximidades, que ia entre dois soldados. Recordei-me que já tinha visto aquela fisionomia. Esforcei-me por me lembrar. A minha vida começou a desfilar e quando cheguei à casa da italiana, lembrei-me que era amante do deputado Castro. Perguntei, então, a mim mesmo, por que não casar aquela rapariga? Por que não viver dentro dos costumes tidos por bons? Não achei resposta, mas julguei-me, não sei porquê, um pouco culpado pela sua desgraça. O carro chegou e eu saltei para ajudar Esperança a apoiar-se. Paguei o cocheiro e, na calçada, ela perguntou-me, não entras? Não, obrigado. Insistiu várias vezes, mas recusei. Vim vagamente a pé até o largo da carioca sem seguir um pensamento. Vinha triste e com a inteligência funcionando para todos os lados. Sentia-me sempre desgostoso por não ter tirado de mim nada de grande, de forte e ter consentido em ser um vulgar assecla e apaniguado de um outro qualquer. Tinha outros desgostos, mas esse era o principal. Por que eu tinha sido? Um pouco pelos outros e um pouco por mim. Encontrei Loberan. Então, perguntou maliciosamente, deixei-a em casa. Pois se eu tinha me separado de vocês de propósito, tolo, vamos tomar cerveja. Antes de entrar, olhei ainda o céu muito negro, muito estrelado, esquecido de que a nossa humanidade já não sabe ler nos astros os destinos e os acontecimentos. As cogitações não me passaram. Loberan, sorrindo e olhando-me com complacência, ainda repetiu tolo. Laus Deu, Todos os Santos, Rio de Janeiro, 1908. e o Música No episódio de hoje, vimos que o jornal inflamou a população na questão dos sapatos a ponto de resultar em um motim. O jornal conseguiu com isso que os ministros atacados nas publicações fossem demitidos, abrindo cargos para funcionários do jornal no ministério. Flock, o crítico literário do O Globo, não recebeu cargo, esperando uma vaga de diplomata. Ele tinha dificuldade de escrever, faltava-lhe inspiração e, no final do capítulo 13, comete suicídio dentro da redação. Isaías é encarregado de ir avisar o diretor, Loberan, em um prostíbulo. A partir de então, ele acende no jornal, conseguindo novos cargos, espaço para atuar como repórter e para redigir artigos, além de cair nas graças do diretor, que passa a convidá-lo para jantares e farras. Isaías atribui a mudança de comportamento, em parte, ao flagra do patrão em um ambiente destoante de sua personalidade séria, mas, em parte, ao assombro de Loberan, quando fica sabendo que Isaías teve mãe, que lhe ensinou a comer com garfo e faca, recebeu educação e era articulado para se expressar e escrever. O narrador diz que essa parece ser a opinião de mais ou menos toda gente letrada do Brasil, sobre pessoas de nascimento semelhante ao dele, ou seja, de pobres, pretos e mulatos. Abre aspas. A escritora Isabela Figueiredo, portuguesa, mas nascida em Moçambique, em 1963, escreve algo parecido em seu romance memorialista Caderno de Memórias Coloniais, publicado em 2009. Ela cresceu em Moçambique e retornou a Portugal em 1975, na condição de retornada. Retornados foram os mais de 600 mil portugueses que viviam na África e voltaram para Portugal após a independência das colônias portuguesas, entre 1974 e 1975. Por muito tempo, vigorou um acordo tácito entre os retornados, não falar da exploração dos negros pelos portugueses na África, focar nos aspectos idílicos de Angola e Moçambique. Isabela Figueiredo migrou para Portugal aos 12 anos e rompeu esse acordo ao publicar sua obra autobiográfica sobre a vida na colônia. Caderno de Memórias Coloniais é a memória a partir do olhar da criança sobre o colonialismo português, personificado na figura do pai. Mostra a violência bruta cotidiana dos brancos contra os negros, o racismo personificado na hipersexualização da mulher negra e na infantilização do homem negro, representado como indivíduo inferior e racional animalesco. Pode ser que Isabela tenha lido Lima Barreto, mas a coincidência dessas conclusões, de como brancos percebem ou percebiam os negros até bem pouco tempo, como inferiores, menos propensos a realizar as mesmas tarefas e conseguir as mesmas realizações que os brancos, parece mais fruto de uma análise de quem vivenciou essa realidade e escutou esses discursos de perto, como o mulato Lima Barreto, que trabalhava entre brancos nos jornais, e a criança Isabela, que percebeu o preconceito na fala dos adultos. Apesar das melhoras nas condições de vida e trabalho, Isaías não se adapta ao ambiente do jornal ou à vida no Rio, e avisa o diretor do seu desejo de ir embora para constituir família. Ele lamenta que tudo aquilo que admirava antes de chegar à capital federal, o trabalho dos dirigentes de estado, o talento dos escritores, tudo se descortinou como farsa, em que políticos usufruem do dinheiro público, e talentos são forjados por amizades de jornalistas, enquanto outros realmente merecedores não conseguem se fazer notar. Depois de alguns anos trabalhando no O Globo, Isaías está cansado dos incompetentes que se impõem à incredulidade pública. O narrador sente que ocupa uma posição falsa naquele mundo, que é uma exceção. Numa das últimas frases do romance, Isaías diz, abre aspas, Antes de entrar, olhei ainda o céu muito negro, muito estrelado, esquecido de que a nossa humanidade já não sabe ler nos astros os destinos e os acontecimentos. Fecha aspas. Parece que o narrador aqui se volta para uma questão que adquiriu posição central para alguns críticos literários e filósofos, como o húngaro George Lucas, que foi a construção da noção de sujeito individualizado, e em conflito com o seu meio, com a sociedade, na era moderna, em um mundo fragmentado e absurdo. Lucas analisa a era moderna sob os aspectos filosófico e histórico. No primeiro capítulo de A Teoria do Romance, de 1916, ele compara a diferença entre os tempos da hipopéia, quando o protagonista representava uma coletividade, tinha os perigos do mundo facilmente traçáveis, ao desamparo e individualidade do mundo moderno, do qual o protagonista sabe bem menos e sente-se sozinho. Quando falo em epopéia, eu estou fazendo referência a Homero, com a Ilíada e a Odisseia. O primeiro capítulo de A Teoria do Romance começa assim. Abre aspas. Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina. Tudo lhes é novo e, no entanto, familiar, aventuroso e, no entanto, próprio. O mundo é vasto e, no entanto, é como a própria casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma essência que as estrelas. Distinguem-se eles nitidamente, o mundo e eu, a luz e o fogo, porque jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, pois o fogo é a alma de toda a luz, e de luz veste-se todo o fogo. Essa introdução traz a noção de que os homens guiavam-se pelas estrelas, tinham nelas seus deuses-guia, e tinham como certo os caminhos a percorrer. O mundo era como uma extensão da casa. Esse filósofo fala da perda do pertencimento, da imanência e do desencantamento com o mundo na era moderna. O mundo moderno é o mundo da prosa, da estrutura do romance, não mais da epopeia, pelos valores que esse formato dava conta. O que é narrado na epopeia é um mundo em que não há dúvida. A estrutura do romance é mais abstrata, no sentido de que a epopeia é uma forma artística posterior ao mundo arquetípico que ela narra, enquanto o romance nasce e muda dentro da época narrada, que é a era moderna. O mundo do romance é, portanto, o universo da dúvida, do não saber o que a curva do caminho esconde, não ter o trajeto iluminado pelas estrelas ou mapeado pelos ancestrais. O mundo moderno é o mundo da mudança e da ruptura. Recordações do escrivão Isaías Caminha termina assim, com a noção de um indivíduo sozinho em um mundo de incertezas. As estrelas que norteavam Isaías, que eram a ideia ingênua que ele fazia das instituições, como a política e a literatura, caíram por terra quando descobriu a mesquinhez e hipocrisia da cidade grande. Agora ele é um indivíduo solitário e despido de crenças. Ele não conta mais com os deuses, aqui as grandes instituições formadoras de caráteres, para guiar seus passos. Está por conta própria e decide voltar para o que tem como certo, a vida interiorana. É triste pensar que as críticas que Lima Barreto fez neste romance continuam atuais. Triste saber que ele escreveu que Isaías chora ao ser chamado de mulatinho pela conotação negativa da palavra, mas pensa que é só uma questão semântica e com o passar do tempo a palavra não teria mais essa conotação, pelo entendimento das gentes de que as pessoas podem ser boas ou más, independentemente da cor da pele. Mas mais de um século se passou dessa publicação e a palavra segue sendo usada para ofender e segue provocando lágrimas. No próximo episódio do Literatura Oral, inicio outra leitura ou trago uma sugestão literária. Fiquem bem e até lá! Música 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 Música